Começando com os mitos da semana, nada melhor do que o Xamito lá de São José do Rio Preto de São Paulo que já mostrou as suas mechanics com o novo campeão, o Pyke Agora que tal esse predict de trash do Manage lá de Teresópolis, Rio de Janeiro Finalizando mitadas, apreciem esse maravilhoso pentakill de Riven anotado pelo solo-key Juan SL de Juiz de Fora, Minas Gerais A sorte dele é que não tinha nenhum chefe narrando Já as lagadas não deixaram a desejar e é o caso do Eroseninha lá de Manaus que com seu Lee Sin mostrou toda a sua habilidade em salvar a vida do inimigo E o que falar do Plágio lá de Tangará da Serra, Mato Grosso que estava até se saindo bem ao fugir do Maokai, só que não contava com um pinstouro do outro lado Das coisas mais inexplicáveis que acontecem nos campos da justiça o Nero Rock Shooter de São José do Rio Preto, São Paulo protagonizou isso aí, ó, com a sua bota E aí E aí E aí E aí E aí